Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui eu, doutora Kézia Vindamil e doutora Vívia. Boa noite. Estamos aqui na frente do Vila Quilos, no nosso novo espaço, com muita alegria, hoje, para apresentar para vocês esse novo espaço que a gente está inaugurando especialmente para receber as famílias aqui da Vila, os pais, as mães, os avós, os tios e também, claro, as crianças, que são uma parte tão especial aqui da Vila e que moram no nosso coração. Então, a Vívia é uma grande amiga minha, foi minha colega de faculdade, então a gente está junto há... Desde 98. 1998. Está há quantos anos aí, gente? Sei lá. 98, 2008, 10, 2018, 20. 23 anos. 23 anos, a gente se conhece. Então, assim, eu tenho um enorme carinho pela Vívia e a Vívia é a pediatra mais antiga aqui do Vila Quilos, a gente atende, trabalha junto, assim, nessa linha de atendimento humanizado já há oito anos e a gente tem uma grande admiração mútua, né, pela maneira de atender e de trabalhar e eu tenho muita alegria, assim, de estar com ela agora nesse momento, da gente realizar esse sonho de ter um espaço especial para as crianças, né, Vívia? É, construído a quatro mãos aqui. A quatro mãos. E a gente brinca que a arquitetura e o design aqui é das arquitetas Antunes e Vila Mil. Nós vamos mostrar tudo para vocês. Nós vamos mostrar para vocês e, assim, cada cantinho, cada detalhe, a gente pensou, a gente escolheu, com muito carinho mesmo para receber vocês, pais e as crianças de vocês, porque a gente quer mesmo que vocês se sintam à vontade aqui nesse espaço, né, e o espaço para vocês trazerem as crianças e ficarem mesmo à vontade, né? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é a recepção, né, e aqui na recepção a gente já encontra esse mural aqui. Explica ele aí, Vívia. Esse mural é o que estava no consultório lá embaixo, né, a gente trouxe ele para cá. E quando o Kézia falou sobre o Instituto Vila Mil, que iam ter as vilas e que a pediatria seu Vila Kids, ela falou assim, você vai fazer um painel lá para o consultório, desenha aí, porque eu gosto muito de desenhar. E aí a gente montou lá as casinhas como se fosse uma vila, sempre tem crianças brincando, bichinho de estimação, ar livre, criança precisa de natureza, contato com o meio ambiente, um dia bonito, ensolarado. E aí virou esse painel, que nos acompanhou lá embaixo quanto tempo? Dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E agora esse painel subiu. Veio para a recepção porque a gente criou outros para o consultório. E aqui, essa parte aqui, era uma parte que a gente pensou primeiro em colocar uma TV, mas depois a gente pensou, pensou e a gente tem sempre lutado, né, Vivi, nas nossas casas e a gente sabe da luta de vocês aí também. Para diminuir tela, para os meninos, né, então para quê ter uma tela lá embaixo tinha, né? E os meninos ficam vidrados, né? E a gente bate na tela, não diminui tela, antes de dois anos vão ter tela, e os meninos ficam hipnotizados para a tela. Então vamos tirar, criando uma árvore, e os galhos da árvore são os livrinhos. Então essa é a ideia, né, se a gente quer estimular a leitura, se a gente quer estimular que vocês leiam para eles, né, então a ideia é o quê? Esses livros aqui de cima são os livros sobre educação de filhos, criação de filhos, né, sobre maternidade, paternidade. Eu gosto, a amiga também gosta muito de ler sobre isso, a gente não lê só medicina, a gente não lê só sobre, né, pediatria, não, mas é muito importante a gente como pais estar lendo sobre isso, sobre criação de filhos, né? E aqui a gente trouxe os livros que a gente tinha em casa mesmo, os próprios médicos aqui da clínica trouxeram os livros que a gente leu, que a gente gostou, que foram legais para a gente, e a gente colocou aqui. Então aí vocês podem pegar e levar para a casa de vocês, né, para vocês lerem. Então é bem interessante isso, assim, é uma biblioteca de vocês, de vocês pais. E aqui embaixo, nessas caixinhas, tem brinquedos que as crianças podem pegar e também... Tá na lista, né, tá na espera, poder brincar esperando o consulto. Tem revistinhas também e tem livros também para as crianças lerem e também se divertirem. Nessa parte aqui a gente tem os banheiros, né, tem só um detalhe do banheiro que eu quero mostrar, que é muito legal, que a gente tem aqui o trocador, né, esse banheiro aqui, ele é um banheiro que é tanto de homem quanto de mulher e tem um trocador, né, para tanto pais quanto mães trocarem. E a gente tem também aqui, ó, esse adaptador de assento, que vocês podem usar, né, para as crianças poderem usar o vaso, as criancinhas menores. Tem também outro banheiro para pais e tem uma copinha também, que às vezes tem gente que vem de longe, pode usar a copinha para esquentar, né, a comidinha do neném. Então vocês podem usar à vontade aqui essa copinha. E agora vamos mostrar os dois consultórios. Então o Vivi vai explicar o porquê do nome dos consultórios, Vivi. Explica aí. Bom, aqui tem um consultório, aqui se eu fechar a copa. Então, olha, gente, o nome dos consultórios tem um nome, assim, bem especial, que explica o que a gente pensa para as crianças, né, o que a gente sonha para as crianças. Esse aqui é a fazendinha. Vamos entrar nesse mesmo consultório. Então vamos no outro, né, do lado. E esse aqui é o parquinho. E aí, quem gostaria de ser criança no parquinho e na fazendinha? Vamos entrar. Então aqui é o parquinho. E aqui tem um outro painel que a gente desenhou. Gente, quando ela fala a gente, foi ela. Foi a Vivi que desenhou o painel, tá? Que são crianças brincando ao ar livre, em contato com a natureza, recebendo muita vitamina N de natureza e vitamina S de sujeira. Que não tem nada que deixe a gente mais feliz do que menino de pés em sujo, de raladinho no joelho, de roxinho nas canelas, né? Que é isso que a gente quer. Criança feliz, brincando ao ar livre, com contato com sujeira, natureza, brinquedo, bicho. Que é isso que faz. É o que está faltando, né? O que a gente sempre pede que saia na receitinha. Contato com a natureza, brincar, ar livre, tomar sol, né? Então é isso que a gente quer um pouquinho. E é um espaço bem amplo, né, Cris? É, a gente pensou em colocar um espaço amplo, né, com brinquedos. Porque a ideia que a gente quer é que a criança, quando vem aqui na consulta, né, com o pediatra, com o osteopata, que a gente tem um osteopata aqui também, que a criança venha feliz. Ai, que bom hoje, eu digo na pediatra, hoje eu vou lá no Vila Kids. Que seja um momento assim. E as crianças sabem dos brinquedos que tem em cada consultório e perguntam. Se a gente tira porque estraga alguma coisa, eles falam, cadê aquele brinquedinho? Né, é muito bonitinho. É, isso é muito legal. Tem também aqui um espelhinho, né? Um tesouro. Um tesouro que a gente até recomenda. Um espelho não quebra, tá, gente? Tipo, é justamente pra mim bater brinquedo, poder, né, faz parte também do nosso avaliação da criança, né? Eles apoiar a DIN pra gente ver se estão conseguindo ficar em pé, lateralizando. E aí não tem risco de quebrar, porque é de acrílico. Então, vamos lá agora ver a fazendinha. Que, na verdade, é o consultório mais disputado, sabe? As pediatras aqui, elas brigam pra atender na fazendinha. O foco não funciona. Então, aqui é a fazendinha. E aí, tem outro painel. Vamos ver aqui, olha. A fazendinha. Que eu brinco que é a música do Bita, né? Bom dia, que o sol já nasceu lá na fazendinha. Olha que limpa o sol. Criança ama bicho, né, gente? Criança adora vaquinha, adora imitar o som dos bichinhos. Sempre crianças felizes, também em contato com a natureza. Mais ou menos o mesmo padrão, né? Dos outros, né? Sempre gramado, sol, alegria. E os bichinhos. E o mais legal é que tudo isso foi desenhado pela Vivian. Foi sonhado por ela. E a gente, todo mundo, temos... Nossa, mas quem foi o arquiteto que desenhou tudo isso? Na verdade, fomos nós. É. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Mas o que a gente ficava sonhando em ampliar. A gente estava, né, assim... A pediatria já sempre foi um sonho do Instituto Vila Mil. A gente, quando a gente sonhou o Instituto Vila Mil, a gente já sonhou com a pediatria, mas era apenas um pequeno espaço dentro da clínica. E aí a gente percebeu esse crescimento da pediatria. A gente sonhou em fazer um espaço só para as crianças, né? E o bom é que agora o barulho, a confusão fica toda aqui em cima, né? Eu brinco que a gente subiu de vida, né? Nós estamos lá aqui. Mas a confusão fica toda aqui em cima. Deixa lá embaixo para as gestantes. Fica a gente tranquila. Porque é criança, tumultu, né? Não tem jeito. É choro, é gritaria, é alegria, né? Tumultu. E foi bom separar. O feedback está positivo. O pessoal está gostando. É, as mães estão gostando. Eu só que morro de saudade. Porque eu ficava lá e ficava vendo os nenéns, né? Os meus nenéns. Agora, quando eu quero, eu venho aqui. Fico aqui um pouquinho para poder ver. Ou então as mães passam lá. Às vezes elas passam lá embaixo para ver a gente. E tem uma coisa legal que não dá para vocês verem agora. Essas janelas aqui, elas dão lá para a serra do curral. Para a serra do curral. Então a gente fica aqui vendo a serra lá em cima. Assim é uma delícia. Tem várias mensagens aqui, Vivian. Vamos ler? Agora a gente vai sentar aqui na fazendinha. Para a gente conversar um pouquinho aqui com a doutora Vivian. E eu vi aí as perguntas de vocês para a doutora Vivian, aqui pediatra. E que é aí uma referência para a gente, né? Em humanização do atendimento. Ela que atende aqui. E atende também no Mater Day. Na neonatologia do Mater Day. Fazendo atendimento ali em sala de parto. Então, Vivian, eu queria que você falasse um pouquinho. Você que já tem 17 anos de formado. E acompanhou essa mudança do atendimento. Essa progressão, essa evolução do atendimento do bebê em sala de parto. Essa mudança de entendimento. Quando a gente fazia faculdade. Ou quando a gente fazia residência. O bebê ainda ia para o berçário. Ainda tinha aquela série de rotinas e protocolos. Não, nascia e não ia para a mãe, né? Nascia e não só no berçário. Ia receber esse primeiro atendimento. Que na maioria das vezes nem precisa, né? É no bercinho, né? De calor radiante. Hoje a gente usa só para os bebês que não precisam realmente. Precisam de alguma intervenção, né? Que é 10%. A maioria fica no colo da mãe mesmo, né? Então, a gente caminhou aí, né? Viu isso aí tudo. E é muito bacana a gente correr atrás, né? E buscando também informação. Buscando informação que é totalmente diferente. Da época que a gente fez faculdade. Da época da residência para agora. Mudou muito, né? A gente tem que correr atrás das evidências científicas. Então, é muito gratificante a gente fazer. Ter depois no consultório uma continuação do que foi feito em sala de parto, né? Aquele bebê em contato. Eu acho que a rede social também serviu para dar tanta informação, né? Nesse sentido. No sentido de educação com amor, com afeto. Da questão de não bater. Na questão de entender a criança e seu desenvolvimento. Aquela criação ali está mudando, né? A gente está mudando o foco. Na questão de castigo. Porque a gente está entendendo o desenvolvimento da criança. Eu acho que a rede social foi imprescindível para isso, né? Para o jeito que a gente foi criado pelos nossos pais. A gente está fazendo diferente. Provavelmente nossos filhos vão fazer diferente também, né? Isso é muito bom, né? A gente buscar informação e... Eu acho que ter a informação é poder. Eu acho que as mulheres, as mães. Quando elas começaram a ter informação, elas começaram a lutar por isso, né? E claro, os próprios médicos, quando eles tiveram acesso à informação, eles também mudaram os seus hábitos. Porque a gente achava que examinar o bebê assim que nasce era melhor. Era imprescindível. Era imprescindível, né? Hoje a gente sabe que não, que o bebê... Mas a gente olha, a gente está lá, mas a gente está acompanhando. Examinhar o que a gente fala é pegar e botar... A gente hoje sabe que o bebê, na hora que ele nasce, é muito mais importante ele ficar na pele da mãe, né? Do que ele ter um exame físico completo do pediatra. Se ele é um bebê de baixo risco, tem todo o protocolo, né? É, não. A gente fala que são duas perguntinhas básicas, né? Se o neném está respirando ou chorando, porque nem sempre chora. Então, respirando ou chorando, isso é importante. Tem mãe que fala assim, mas ele não está chorando, mas ele está respirando. Está respirando ou chorando e está com tônus inflexão, que é o neném que nasce durinho. Se ele nasceu durinho e está com tônus inflexão, respirando ou chorando, ele vai ficar com a mãe. E a gente vai ficar de olho ali, só olhando e contemplando a cena tão bonita, né? Isso é tão interessante que eu tive um parto esse final de semana e o pai do neném é médico. E aí a pediatra não encostou a mão no bebê, assim, não encostou a mão. Pegou o bebê, olhou ali sumariamente, não examinou o bebê na hora que nasceu. E ele falou assim, Kés, mas a pediatra não examinou o meu bebê. Eu falei assim, então, que bom que ela não examinou o bebê, ela vai vir depois para examinar. A gente não examina mais o bebê na hora que nasce, o bebê está bem, porque ficar no contato pele a pele, a gente sabe que tem muito mais vantagens para o bebê do que tirar o bebê. Na hora que a gente vai fazer os procedimentos, que a gente tem que pesar, medir, fazer as rotinas do hospital, a gente vai fazer um exame físico sumário ali naquele momento. Mas o exame incompleto mesmo é feito depois. Se a gente fala primeiro exame do bebê, é depois de seis horas de vida, né? Depois que ele já adaptou, que ele está ali com a mãe, já mamou, né? Demora um pouquinho. E por que, Vivian, que essa primeira hora, qual que é a vantagem de ficar na pele da mãe, assim? Por que que é importante? Vários motivos, né? A gente fala que não é a vibe do momento que é legal, não, né? Tem evidência científica que faz bem. O neném passou pelo trabalho de parto, então ele não está entendendo o que está acontecendo ali. O contato dele com a mãe é muito intenso. Ele está ali vivendo, sentindo tudo que a mãe sente. Aí, de repente, sente umas pressões e ele sai para aquele mundo e ele tem que respirar sozinho. E está chorando, né? Então, o que está acontecendo? Quando ele volta para o colo da mãe, ele se tranquiliza. Ele volta para um ambiente que ele conhece. Então, ali ele está escutando o coração da mãe, ele está escutando a voz da mãe e do pai. O bebê é muito sensorial. Ele está lá dentro da barriga da mãe, sentindo tudo, envolto por líquido, envolto ali no útero, na membrana. E quando a gente coloca pele a pele, ele volta a ter essas terminações nervosas estimuladas, né? Então, ele tranquiliza, diminui a frequência cardíaca, relaxa e começa a ser colonizado pelas bactérias da mãe. Então, é importante que a nossa flora da pele vai ser construída, né? Então, ele vai começar a receber isso aí. E aí, por isso que também não precisa dar banho quando nasce, né? Senão, a gente faz todo esse trabalho, vem o banho e tira tudo. Então, ele tem que ficar ali mesmo e isso vai favorecer também o alentamento. Ele está pertinho da mama. Normalmente, assim, o bebê começa a dar aquele imprinte, né? Que dá aquele olho no olho da mãe, ele começa a abrir o olhinho, assim, olhar pra mãe. E aí, se a mãe espera ali uns 15, 20, 25 minutinhos e fica ali em conexão com o seu bebê, o bebê começa a abrir a boquinha. Nesse momento que ele começa a abrir a boquinha, é hora da gente pôr no peito. Aí, ele mama. Não consegue mamar imediatamente depois que nasceu. Leva um tempo até pra, opa, o que que tá acontecendo? Então, é super importante, pele a pele. E o pele a pele, a gente fala muito em sala de parto. E depois a gente esquece dele. Mas ele é tão importante em outros momentos, é tão importante o bebê depois, no dia a dia, você tirar a roupinha toda dele, deixar ele só de fraldinha, tira a roupa, tira... O pai pode fazer pele a pele, o irmão mais velho pode fazer pele a pele. O bebê precisa desse contato, não vai deixar o neném mimado, não. O bebê precisa desse aconchego, dessa sensação. Um ótimo momento de pai fazer pele a pele é tomar banho de chuveiro, junto ali, encostadinho com o bebê. O bebê relaxa, dorme, é uma delícia. Então, esse pele a pele, às vezes o neném tem muita dificuldade nesses dois, três primeiros dias de vida de mamar. Então, assim, o que que a gente pede? Tira a roupa toda do neném, deixa ele só de fralda. Fica em contato pele a pele com a mãe, que isso vai facilitar. A gente, essa coisa de pano, essa coisa disso aqui, disso aqui, de celular, de porta, de parede, isso aqui é uma coisa que pra gente é normal. Pro neném, não. O neném é tecido, o neném é carne. O neném era útero, o neném era líquido. O neném não quer saber de roupa, de pano, de coberta, de perfume. O neném é só instinto, o neném é carne. É isso, o neném quer pele, ele quer pele, ele quer leite, ele quer isso, o neném não quer nada artificial, né? Então, isso que a Viu falou, é muito forte. O neném quer a pele da mãe mesmo. Não é só a moda que nasce, ele falou tudo. E a gente não faz, gente, não faz. Tem que pôr em prática esse pele a pele em outros momentos. É tão gostoso, relaxa, né? Sim, e a mãe também relaxa, porque ela se conecta, né? Conexão. A gente tá muito conectado com isso aqui, ó, e não tá conectado com o neném. É muito comum ver mãe amamentando isso. É um passatempo ali, a gente esquece, tenta. Pelo menos é um exercício diário, porque a tecnologia tá muito inserida na nossa vida, né? É um trem que a gente já tá pele a pele com o celular, né? Então, tentar pelo menos fazer um treinamento de uma hora por dia, duas horas por dia. Esquece aquilo lá, fica lá, conecta o seu neném. Quando você tá em conexão total, quando você se entrega, flui melhor a amamentação, as coisas fluem melhor, porque a gente é muito razão, às vezes, né? Mulher quer controlar tudo e aí muitas vezes se perde, porque a maternidade é entrega. Não é isso. É totalmente entrega. E já começa ali, né? Começa ali nesse momento do parto, de entregar, pegar e colocar aqui. Depois a amamentação, e depois o resto da vida com o filho. A gente, eu vivo isso o tempo inteiro com os meus filhos. Hoje mesmo eu consegui ficar a manhã inteira, assim, mexer no telefone. Fiquei com a Rebeca a manhã inteira, só com ela, assim. E normalmente ela fica mais calma, né? Mais tranquila. Nossa, assim, e é tão gostoso quando a gente passa um tempo com, né? Eu que tenho três filhos, eu tenho que esforçar pra passar um tempo com cada filho individual, que a gente sabe que isso é importante. E assim, o telefone tocou uma hora, eu falei, não vou atender. Se for uma coisa urgente, vão ligar lá na clínica, e aí as meninas vão saber ligar aqui em casa. Então, assim, a gente sabe que a gente é importante tentar ficar um momento, mas a gente tá tão conectado com o trabalho. O trabalho hoje toma tudo na nossa vida, né? E a gente, se a gente começa a exercitar isso desde quando é neném, a gente vai criando. Porque muitos dos problemas que nossos filhos têm emocional, é isso. É a gente mesmo que tá desconectado deles. E o que você... Eu tenho uma frase da Isa Minantel, que ela é uma psicóloga, eu adoro ela. É assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você fala, o que você diz, né? O que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, é no dia a dia mesmo, né? Não adianta nada falar, menino, sai desse telefone, você só vem pro computador, tarará, e você tá ali também, né? Então, assim, os nossos filhos estão crescendo, né? Meus filhos estão em outra faixa etária, né? Vai fazer 11 anos, Gabriela, o Diogo vai fazer 9 agora. Então, a gente tem que ter as uma mesa, a reunião familiar, esquece tudo, vem cá, vamos bater papo, vamos brincar de adedanha, vamos fazer algumas coisas pra resgatar, não sei mesmo, né? Porque eles já estão no online, né? A diversão virou... É eletrônico. É eletrônico, então... Resgatar a natureza, nós estamos precisando... Sim, com certeza. Vivi, mas voltando lá ao nascimento, né? Ao parto, você acha que, por exemplo, durante a gravidez, a mulher tem uma consulta com o pediatra, pode, de alguma maneira, preparar ela melhor pra esse momento aí de encontro com o bebê, próximos dias aí do pós-parto? O que você entende? É essencial, né? Consulta pré-natal, pediátrica pré-natal, ela precisa acontecer, né? E a gente vê que, infelizmente, é a exceção, são poucas que procuram, né? Eu falo assim, você tem... Nessa consulta, você já começa um vínculo família-pediatra. Porque o pediatra é diferente. O obstetra, às vezes, faz uma relação... Você até faz com o marido, com a esposa, né? O pediatra não. O pediatra tem que saber o nome da mãe, do pai, às vezes da babá, da avó, do bichinho de estimação, né? É um envolvimento muito amplo. Então, já começa essa relação família-pediatra. Já, você ter alguém a quem você recorrer, porque depois a primeira consulta com o pediatra vai ser com cinco dias de vida. Muita coisa acontece nesses primeiros cinco dias. Você já ter uma pessoa que você já teve um contato, já teve uma empatia para poder esclarecer dúvidas, isso é muito bom. Mas na própria consulta, a gente vai ver como é que está aquele pré-natal, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que preocupar depois, que tem alguma coisa que tem que orientar para a mãe, por exemplo, um diabete gestacional, a gente já vai orientar ela que o bebê vai ser furado, que o bebê vai receber umas... Vai dosar as glicemias capilares do bebê, se o bebê tem alguma malformação, a gente tem como acolher aquela família, né? Então, tem como a gente preparar para as condições adversas que podem vir no nascimento, se tem um risco alto de prematuridade, se o estrépito é positivo. O que a gente vai orientar a família? A família indo sabendo as coisas que vão acontecer, é mais fácil. Da mesma forma, a gente fala os exames que existem, né? Então, existem exames que os hospitais oferecem, existem outros exames ampliados, que a gente tem como orientar, e a família vai decidir que vai fazer ou não, mas para isso, ela tem que saber, ter acesso à informação. Então, isso tudo é passado na consulta pré-natal. E outra coisa, não deu match? Porque tem disso também, né? Você procura outro, gente. Dá tempo de procurar outro, porque às vezes a vibe do pediatra não está na mesma vibe da família, né? Então, se é teu, não, não gostei, vou procurar outro, porque essa aí não foi na minha linha de pensamento, não. Então, buscar informação de aleitamento, né? Então, acho que é válido. Muito importante. Isso que eu falo, assim, a gente vê muita mãe ainda deixando para a hora que nasce, marcar no quinto dia. Aliás, é, fala assim, no hospital, fala, você tem que marcar uma consulta agora com cinco dias. Ai, meu Deus, quem que eu vou marcar, né? Então, você já ter um contato prévio ajuda demais, né? E o que é que é feito nessa consulta do quinto dia? A consulta de quinto dia é outra consulta super importante, né? Porque, assim, o bebê nasceu, teve alta lá com 24, 48 horas ou mais, dependendo das condições do bebê, perdeu peso, perdeu 5, 6, pode perder até 10% do peso de nascimento. Então, nesse quinto dia de vida, aconteceu a atojadura, descida do leite. A gente tem que ver a mamada, né? Então, assim, nessa consulta de quinto dia, a gente tem que ver o estado de hidratação do bebê, se perdeu muito peso ou se está recuperando, se o bebê está hidratado ou está desidratado, se está com icterícia, que é a tonalidade amarelada do bebê ou não. Esclarecer 500 dúvidas que a gente pede para anotar no papelzinho, né? E vem, não, isso aqui a gente conversou, conversou. É super importante a gente ver. Tem neném que chega um quinto dia de vida que está desidratado, perdeu 3, 14% do peso, a gente tem como intervir. E é uma consulta que a gente vai ver a amamentação, né? Vai olhar a mamada, né? Vai pôr o neném no peito e ver o que está acontecendo ali, se está tudo certinho. Porque, às vezes, é muito engraçado. Tem mãe que chega e fala assim, eu não tenho leite nenhum, meu neném está morrendo de fome. Muitas vezes já vem aqui até com fórmula. Você olha o leite, a mama está lotada. Então, assim, é uma consulta mais demorada que a gente tem que avaliar uma série de coisas. Enquanto é recém-nascido, é bebê e mãe, né? O peito faz parte do nosso exame também, né? Então, é de extrema importância. Tem hospitais que oferecem essa consulta de quinto dia, que para quem pode ir também no hospital e depois vem aqui com 15 dias, mas quem não tem hospital que não oferece, é de extrema importância que o bebê seja avaliado na primeira semana de vida e de preferência antes da coleta do teste do pezinho. Porque se a gente percebe que o neném está amarelinho e precisa colher exame, vai furar no mesmo furo. O teste do pezinho e o exame de quiterícia, né? O neném já leva tanto furinho, né? Mas o teste do pezinho pode fazer no cérebro, então? Pode. O sangue é o mesmo, né? Independente de onde ele sai. Ah, colhe o sangue e coloca lá. Colhe o sangue e põe no papel filtro, né? Porque o pezinho dói tanto, né? É, é. Não sei, ele dá a impressão que dói. É porque fura, né? E vai apertando pra ordenhar o sangue. E se é na veinha também, às vezes também se é furo e vai ordenhando também. Então, independente de onde é o sangue, né? Qualquer... E depois do quinto dia, quando que volta no pediatra? Aí depende. Mas via de regra, assim, a gente sempre vai ver um retorno dessa primeira consulta de quinto dia. Normalmente uma semana ou duas semanas depois. Então, normalmente a gente vê com cinco dias, com quinze dias de vida em um mês. A partir daí é mensal. E aí, a sociedade brasileira de pediatria recomenda mensal até seis meses e depois de três em três meses. Eu acho muito. Um bebê que tava sendo visto, de repente, de todo mês passar pra três em três meses. Então, assim, aí são condutas individuais de cada pediatra, né? Tem bebê que precisa ser olhado mensalmente no primeiro ano de vida. Tem bebê que já tá tudo muito tranquilo e tudo. A gente pode passar um mês e meio, dois, né? Depende do bebê. Tem de cada mãe, de cada família, de cada pediatra, né? Exatamente como tudo na vida. A gente tem que individualizar tudo. Tem que individualizar. Eu acho que é de cada um, assim. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar pra Vivian sobre assistência pediátrica na sala de parto, sobre os primeiros dias do bebê, sobre a amamentação? A gente tá aqui nesse momento pra isso, né? Queria falar um pouquinho também da nossa equipe aqui do Vila Kids. Então, além da doutora Vivian, a gente tem também a doutora Regina, que foi nossa professora e que a gente tem uma alegria de tê-la aqui conosco. Ela é pediatra infectologista. Mãe da Ana. Mãe da doutora Ana, que é obstetra aqui da Vila. A gente tem também a doutora Carol, Carolina, que é pediatra... Ela é neonatologista também, né? Pediatra e neonatologista. Tava aqui há pouco, acabou de sair, tava atendendo. Temos também a doutora Juliana de Mateus, que é pediatra e neonatologista também. Lá do Neo Center. Trabalha no Neo Center. A Vivian e a Carolina trabalham no Mater Dei. E temos também... Tá chegando a perguntinha aqui, daqui a pouco eu respondo. Temos uma osteopata. A gente fez até uma live sobre osteopatia aqui, falando como que ajuda os bebês, que é a Renata, maravilhosa, fazendo um trabalho muito legal aqui, né, Vila? Nossa, sensacional. A Renata é top demais. Sensacional. Uma graça, a gente tá amando. Competentíssimo. Até descobrir que, na verdade, todos os bebês deveriam passar. Pois é. Quase todos precisam de alguma coisinha. É, a gente tá descobrindo tanto... É tipo fisioterapia pélvica pra grávida, que beneficia todo mundo, assim. É meio uma coisa preventiva. Conversando com ela, eu vi que meus dois filhos precisavam. Eu não sabia da existência dela na época, nem deles lá na prática. A gente vai vendo... A fisioterapia, a gente... Cada vez que eu mais conheço fisioterapeutas, eu vejo que tem tanta coisa boa na fisioterapia, pra tantas coisas, né? A gente vai vendo que é tão funcional, né? Tão nossas funções, né? A gente como médico, a gente é muito... De apagar fogo, né? Médico é muito te tratar. E o fisioterapeuta, ele vem muito da prevenção, vem muito pra auxiliar, pra corrigir, pra dar mais conforto, né? E o osteopata, ele vem dar mais conforto pros bebês. Dentro do útero, o bebê fica apertadinho. Então, às vezes, tem compressão da cabeça, ele nasce com um pouquinho de torcicólico, porque ele ficou um tempo assim. Tem compressão de alguns órgãos. E, assim, tem tantos benefícios pro bebê, tantas coisas. Então, quem quiser seguir ela no Instagram, acho que Renata, a osteopata, ela fala muita coisa no Instagram dela. É muito científico, muito legal. E agora tá entrando também uma gastropediatra, que é a doutora Larissa, que vai tratar aqui os bebês com alergias, né? Com a PLV, com distúrbios, né? Da parte gastroenterológica. E temos também uma querida maravilhosa, a doutora Isabela, que é endocrinopediatra, que teve neném aqui com a gente. Ela tem um Instagram muito bom também, vocês assistirem muitas lives que ela faz lá, que chama Crescer Bem, anotem aí, arroba Crescer Bem. E ela acompanha crianças, adolescentes, com problemas alimentares, com distúrbios de crescimento, distúrbios hormonais. Ela é muito top, professora também da faculdade, e super dedicada, super estudiosa. Então, nós estamos com uma equipe bem legal aqui, de pediatras no Vila Kids. E a nossa ideia é trazer cursos, né, Vivian? A gente quer ajudar vocês, pais, né, mães e pais e avós e cuidadores em geral, a cuidar não só da saúde física, né, das crianças, mas também da saúde emocional. porque a gente, como mães, sabe o tanto que é desafiador, né, da gente de cuidar da saúde emocional dos nossos pequenos. Então, a gente quer mesmo, é, dar conteúdo pra vocês, né, a gente fez cursos antes da pandemia, a gente começou a fazer curso aqui sobre isso, sobre criação de filhos, educação, disciplina positiva. E aí, já a pandemia, a gente teve que dar uma parada, é, mas aí a gente tá querendo retomar isso, assim que possível, agora com o nosso espaço aqui, né, e contamos com vocês, tá bom? Uma pergunta ali, ó, quais vacinas que o bebê toma no hospital? Bom, hospital público, a maioria dos bebês já sai com a vacina de hepatite B e BCG tomadas, né, BCG pra proteção contra tuberculose. Nos hospitais particulares, a gente tem que buscar isso depois. Essas primeiras vacinas são iguais na rede pública e na rede particular, então são a mesma vacina, mas a hepatite B pode ser dada imediatamente depois do nascimento. Agora, a BCG tem uma particularidade que a gente tem pedido no teste do pezinho, um exame que chama SKID, que é triagem pra imunodeficiência combinada grave. E esse exame, vale a pena esperar o resultado dele pra vacinar a BCG, porque quem tem essa doença e recebe a BCG, a BCG é uma vacina atenuada. O que que é isso? O próprio bichinho que causa tuberculose, o vacilo, ele tá fraquinho na vacina. Então, quem tem uma imunodeficiência e toma esse, recebe essa vacina, mesmo com o bichinho fraquinho, esse bichinho fraquinho pode causar tuberculose no bebê. Então, a gente pede pra esperar o resultado, pra vacinar. Esse resultado sai em 7 a 10 dias, aí essa vacina vai ser dada, ao invés de dar ao nascimento, essa vai ser dada com os 15 dias de vida. Não tem problema esperar uma vacina que pode ser dada ao longo do primeiro mês de vida. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Essa live é curtinha mesmo, né? Pro povo conhecer. Essa live é curtinha, mais pra vocês conhecerem aqui. Se tiverem alguma outra dúvida, podem escrever aí, a gente vai deixar a live salva aqui pra vocês, tá bom? E se tiverem sugestões de vídeos que vocês querem, de posts, podem também deixar, que a partir de agora nós vamos fazer mais lives aqui no Vila Kids, temas especiais pra vocês, pros pais. De nada, Cláudia, Augusto, um beijo pra você também. Ah, o Augusto, gente. Tem que seguir o Augusto. Os desenhos de Augusto são lindos demais, é da Joyce? Tem que ver. É a coisa mais linda, gente. Ele é novinho, faz cada desenho mais lindo. Agradecemos muito todos vocês que estiveram aqui. A Vila tá se soltando, hein, Vila? A Vila era toda tímida de fazer live. Eu sou muito tímida. Teste do pezinho. Olha, a Mari tá pedindo aí, Vila. Falar sobre o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho é um teste de triagem de doenças que a gente faz que pode ser colhido entre 3 e 7 dias de vida, né? O posto de saúde, ele faz um teste menorzinho, né? São 6 doenças, se não me engano. E existe a possibilidade da gente ampliar esse teste, né? Então, a maioria das maternidades já tá saindo com o teste mais ampliado do que o teste do pezinho. Mas, recentemente, eu acho que muita polêmica criou, não sei se você viu um vídeo da Larissa, né? Um repórter da Globo, que ela tem um filho que tem uma doença que chama-se que foi descobrir dessa doença muito tarde. Então, o bebê pegou as consequências dessa doença, né? Que foi um atraso de desenvolvimento, uma paralisia cerebral irreversível, que, se estivesse sido descoberta de forma muito precoce através do teste do pezinho, o filho dela teria uma vida normal, né? Então, esse exame, ele faz parte do teste do pezinho ampliado, que é o perfil acilcarnitina em tandem. Então, isso tem que ser acrescentado, né? Tem maternidade que já tá liberando com esses pedidos ampliados, mas tem maternidade que não. Aí, a importância também da consulta com o pediatra pré-natal, porque a gente fala desse exame nessa consulta pediátrica pré-natal. A gente tem que fazer à parte, né? Então, são vários exames. A gente pode avaliar fibrose cística, toxoplasmose congênita, anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, hiperplasia congênita de suprarenal, várias doenças metabólicas, que incluem o metabolismo antiproteínas. São várias, né? Então, assim, e parece que tá tendo um... O SUS está fazendo ampliada agora. Ai, graças a Deus. Foi o projeto de lei, agora é recente, né? Que foi aprovado. Isso é bem recente, né, Priscila? Muito bom. Que bom. Mais alguma pergunta? Bem, então, estão todos convidados a virem aqui tomar um chá. A gente tem aqui... A gente não mostrou a parte do lanchinho, né, Vivi? A gente tem ali uma parte com café, com biscoitinho, com água pra vocês. Então, estão todos convidados a virem aqui conhecer, se precisarem trazer as crianças. A gente tem pediatra todos os dias aqui, nossa equipe está aqui todos os dias pra atender vocês com muito carinho. Tá bom? Então, muito obrigada por participarem. e semana que vem nós vamos estar com uma live e apresentar o novo espaço nosso de ginecologia que a gente vai inaugurar onde era a antiga pediatria. Então, não percam a ter com a doutora Ana e a doutora Renata. Isadora está mandando um beijo. Ô, Ju, obrigada! Que linda! Então, ó... Boa noite! Boa noite! Boa noite!